Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Que alegria família da misericórdia nos unirmos mais uma vez para meditarmos sobre os escritos de Santa Faustina que nos revelam o amor misericordioso de Jesus e do Pai. Então iniciemos esse momento com o sinal da nossa fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós leremos os parágrafos 724, 38 e 365, onde Santa Faustina nos fala sobre o sofrimento. 724 No parágrafo 38, Santa Faustina diz, Jesus, querendo purificar uma alma, utiliza os instrumentos que quer. A minha alma sentia um total abandono por parte das criaturas. Às vezes a minha intenção mais pura era mal interpretada pelas irmãs. Esse sofrimento era muito doloroso, mas Deus o estava permitindo, sendo preciso, aceitá-lo, porque através dele nos tornamos mais semelhantes a Jesus. Santa Faustina nos diz que enquanto ela rezava pedindo saúde para participar daquele retiro, que ela pensava que talvez pudesse ser o último, enquanto ela pedia saúde, ela sentia um grande descontentamento na sua alma. Ela parou o pedido, começou a agradecer ao Senhor por tudo que Ele enviava a ela, dizendo que se submetia inteiramente à sua vontade. Nisto, Faustina encontrou grande alegria, grande gozo e percebeu como Deus ama a alma submissa. Muitos de nós achamos que a doença é um castigo, mas precisamos, como Santa Faustina, ver na doença, no sofrimento, uma oportunidade da gente se achegar a Deus. Jesus, em tempos de crise, de sofrimento e de dor, são tempos de transformação e conversão. Jesus, nosso Mestre Senhor, andou pelo mundo pregando, fazendo o bem sem medir esforços, fazendo da sua vida um caminho de escolha, de inclusão, de afeto e de amor. A missão de Jesus sempre foi uma corajosa tarefa de se lançar em direção ao outro, de ir ao encontro do fraco e do oprimido. Irmãos, precisamos seguir os passos do nosso Mestre, indo ao encontro do outro, principalmente aquele que sofre. Temos também o exemplo da Mãe da Misericórdia, a Nossa Mãe Maria, a Mãe de Jesus e Nossa Mãe. Ela soube fazer a vontade do Pai e nos ensina a orar e silenciar, a confiar e a se entregar sem limites, para realizarmos os planos de Deus através das nossas atitudes e ações. Maria sofreu, Jesus sofreu, os grandes santos, os santos sofreram. Os santos tiveram martírios. Quantos foram martirizados e se sentiam felizes por sofrer, por serem dignos de sofrer por Deus? Então nós podemos perceber que o sofrimento nos aproxima de Deus. Santa Faustina sentia um total abandono por parte das criaturas. Ela era mal interpretada pelas irmãs e nos últimos anos de sua vida intensificaram as enfermidades, porque Santa Faustina se impunha a um severo estilo de vida, de jejuns extenuantes e ela doente, acometida pela tuberculose. Mas a grandeza de Faustina era entender que se Deus estava permitindo aquele sofrimento, era preciso aceitá-lo, porque através deste sofrimento nós nos tornamos mais semelhantes a Jesus. Olha o que a irmã Faustina deixou em seu diário, no parágrafo 365. Sinto uma dor tremenda quando observo os sofrimentos do próximo. Todas as dores do próximo se repercutem em meu coração. Carrego suas angústias em meu coração de modo que me aniquilam até fisicamente. Eu gostaria de que todas as dores caíssem sobre mim para dar alívio ao próximo. Uma das formas de se doar que Santa Faustina se ofereceu a Jesus foi pelos pecadores. Sofrer pelos pecadores. Olha que ponto de partilha leva o amor de Faustina quando ela é medida pelo amor de Deus. Nós estamos sentindo dores? Sabe o que nós temos que fazer? Devemos ir até alguém sofrido, carente e nesse irmão carente e sofredor nós vamos ver o rosto de Cristo. Precisamos aprender a tirar o foco dos nossos problemas e olhar para trás para aí podermos ir ao encontro do irmão que sofre. As tribulações e sofrimentos que nós não compreendemos armazenam dentro de nós forças espirituais para que nós possamos vencer. Quanto mais dura a aprovação mais devemos como Santa Faustina confiar no Senhor e nos alegrar nele. Louvar a Deus quando nós somos contrariados caluniados difamados não é fácil mas é nessa hora que nós devemos louvar a Deus em tudo o que fazermos se nós fizermos com esse louvor a Deus porque Ele permite então nós vamos aceitar nós seremos fortalecidos pelo Senhor quanto mais o louvarmos. Ao vivermos em Cristo veremos que Ele sempre nos levará ao triunfo se não nos desesperarmos ou desistirmos em meio aos sofrimentos nós seremos vitoriosos. A nossa vitória em Deus será um horror para quem nos odeia e odeia o Pai mas será um perfume de salvação para aqueles que amam a Deus e convivem conosco. O que parecer para nós uma derrota Deus extrai dali a nossa vitória. É preciso ter coragem dar o passo e acreditar confiar Jesus eu confio em vós. E Santa Faustina hoje nos ensinou que devemos agradecer ao Senhor por tudo que Ele nos envia e nos submeter inteiramente a sua santa vontade. Eu peço ao Senhor por intercessão da Mãe da Misericórdia por todos os filhos e filhas que se encontram num estado de dor. Liberta Senhor os Teus filhos desta dor da tristeza do desânimo e conceda a cada um Senhor uma efusão do Teu Espírito Santo. Lava Jesus com o sangue e água que jorram do vosso peito. Nossos irmãos doentes e abatidos nossos irmãos atribulados e perseguidos os nossos irmãos famintos de paz e de justiça. Deixem Senhor Jesus a cada um de nós sabedoria fortaleza e sofrimento a alegria no sofrimento. Que maravilhoso texto de Santa Faustina refletimos hoje. E agora finalizando essa meditação e atendendo ao pedido de Jesus misericordioso de reparar os pecados da humanidade com a recitação do Terço da Misericórdia vamos mergulhar no coração misericordioso do Jesus as nossas intenções os pedidos que nós trazemos do coração. E você que acompanha esse canal Parábolas de fé deixe nos comentários os pedidos de oração as suas intenções e nós rezaremos por cada intenção apresentada. Peço mais dê um joia comente inscreva-se no canal compartilhe esse vídeo com outras pessoas porque assim o Youtube recomenda esse vídeo para mais pessoas. A exemplo de Santa Faustina vamos ser divulgadores da Divina Misericórdia vamos levar Jesus misericordioso e a sua mensagem de misericórdia a todos os nossos contatos. Hoje de forma especial rezemos o Terço da Misericórdia pelo Brasil pela paz no mundo pelo Santo Padre pela santificação dos sacerdotes pelas vocações e pela igreja pela união e santificação das famílias pelos jovens pelas almas do purgatório os aflitos e agonizantes desse dia pela cura dos doentes e é lógico pelo fim dessa pandemia pela conversão dos que não creem a conversão dos pecadores rezemos pelo triunfo do Imaculado Coração de Maria pela efusão dos dons do Espírito Santo por cada irmão perseguido rezamos nesse ano de São José pelas nossas famílias pelos trabalhadores e pelos desempregados agora ao rezar o terço apresente a Jesus misericordioso as suas intenções as dificuldades que você tem que eu tenho enfrentado no nosso dia a dia vamos apresentar a Jesus o nosso impossível e rezando o terço da misericórdia não nos esqueçamos de terminar com grande confiança dizendo misericórdia divina fonte de milagres e prodígios eu confio em vós ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós eu confio em vós e quando terminarmos o nosso terço vamos gritar com toda confiança Jesus eu confio em vós viva Jesus Música 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 Música